Bom dia a todos. Um prazer para nós retornar a Rio Preto em tão grandiosa oportunidade que é a abertura deste Mesa Espírita, desta casa tão querida que acolhe os corações nesta manhã. Da nossa parte vamos procurar transmitir as experiências vividas dentro do campo da reforma íntima, através das observações, através dos experimentos, através da prática. Esta é a proposta da temática desta manhã. Temática envolvente e que promete nos levar a um raciocínio lógico de três fatores muito importantes para todos aqueles que estão dispostos hoje a mudar, pelo menos, o ponto de vista, o foco de atração de onde está e de onde pretende chegar. os caminhos da reforma interior ao observar a conduta de muitas pessoas que pretendem modificar os seus hábitos de vida, que pretendem deixar uma situação, às vezes, constrangedora, que aflige a alma, que tortura, que escraviza, e que, na maioria das vezes, não consegue dar um foco necessário, não consegue ingredientes essenciais para conseguir transpor esta ponte, para conseguir este contato consigo mesmo. Então, nós dividimos este tema, reforma íntima, em três pontos de ação que são importantes para todo indivíduo que pretende alcançar uma mudança. Por isso, nós intitulamos Os Caminhos da Reforma Íntima entender, aceitar e viver. Quando que eu entendo a minha proposta de mudança? Eu estou sofrendo, um exemplo, há uma, um transtorno em minha vida, algo que eu preciso resolver. Então, eu entendo que alguma solução prática, lógica, precisa ser dado para resolver essa situação. Isso, todos nós, seres humanos, sabemos disso. Até temos a famosa frase eu sofro porque sou teimoso, porque sou assim. Ou seja, nós sabemos que sofremos, compactuamos com o sofrimento, gostamos de sofrer, entendemos que estamos sofrendo. Mas por que será que não mudamos? O que nos falta para que isso comece a concretizar a nossa vida de maneira que nós possamos nos tornar, seres humanos, melhores conosco para poder amar o próximo. aquele que não se ama não consegue emitir a ação do amor. Porque o amor é a atração. Se nós não estamos vibrando, se eu não sou, eu não tenho. A lógica parte deste princípio. Então, eu entendo que eu preciso dar um passo adiante. Eu sei o que eu quero. Um, eu já tenho uma tela da minha mudança, do meu novo projeto de vida, do meu protótipo. Eu estou assim, mas eu quero me tornar outra pessoa. Qual é o passo que vem logo na sequência deste? Para que ele possa se tornar real. Para que ele possa começar a fazer parte de um campo muito importante que nós deixamos passar despercebidos. Que é o sentimento. Quando eu entendo que eu necessito mudar porque é o melhor para mim e para aqueles que convivem comigo e eu aceito a mudança, quando eu aceito eu passo a trabalhar com um instrumento poderosíssimo que vibra em nós, que é a vontade de mudar. Neste momento, quando eu tomo posse desta ferramenta do qual chamamos vontade, eu passo também a emitir uma vibração deste aceitar, deste querer mudar, deste sentir, o entender, eu projetei uma situação de onde eu queria chegar. Quando eu aceitei, eu começo a sentir. Olha, eu aceitei viver assim, doeu, mas eu aceitei viver assim. Tudo começa a ficar mais fácil. porque o sofrimento é algo que nós ampliamos. Ele se torna opcional. E nós vamos chegar lá. Nós vamos entender o porquê. E então eu aceito esta mudança. E a vontade de alguma forma começa a movimentar essas energias, vibrações, para colaborar com toda esta mudança que eu estou alimentando. O alimentar é o sentir. e tudo que está no campo do sentimento falta muito pouco para se manifestar no plano físico. Somos seres de energia. Mental, espiritual, individual. Estamos interconectados com essa teia cósmica chamada universo, intitulada divindade. temos poderes e potenciais que estamos começando a engatinhar agora. O que se chama despertar da consciência. É a era do despertar da consciência. É a era quântica do espírito onde nós vamos de encontro com Jesus e entendemos a proposta de mudança e do reino de Deus interior. e então nesse processo do aceitar nós começamos a modificar a nossa forma de ver o mundo, de interagir com todos à nossa volta. Olha, eu já aceitei, eu estou vivendo. Qual é o próximo passo? Já falamos, já damos a resposta. Eu aceitei. O próximo passo é eu exteriorizar. Quando eu exteriorizo eu vivo, não tem como. Quando eu comecei a viver eu parti para a ação. o viver é ação, é movimento, é mudança. Então quando existe essa congruência, essa ligação desses fatores, entender, aceitar, eu preciso disso, esse é o meu caminho, eu quero. Aí a vontade entra em ação, o sentimento entra em ação. E quando eu passo o viver, a ação, a mudança começa a acontecer. que não é possível entender esses três fatores, aceitar, entender, aceitar e viver sem falar de Jesus. E aqui começa a explanação da nossa temática. Tudo isso foi uma introdução. Não é possível, não é possível viver Cristo sem se transformar. Nesta etapa de viver, quando eu aceito esses ensinamentos cristãos, que está dentro do Evangelho, a minha vida começou, então, a se transformar. Por quê? porque eu compreendi Jesus. E a mudança, ela não é radical, ela é natural, ela é progressiva. Você não se assusta e não assusta os demais, porém, os demais notam que houve uma mudança para melhor. O que está acontecendo com você? Se fosse antes, nossa, eu nem te reconheço mais. E é tão gostoso, porque esse é o nosso termômetro de mudança. a gente percebe que deu um passo adiante, seja em qualquer situação que esteja nos afligindo. Porém, todo, toda situação de progresso, de busca, de conquista, de viver, de mudança, de ação, vai ter um preço. Nós chamamos de renúncia, enfim, abrir mão de algo para poder ter algo, outro, né? deixamos uma situação X para estar em outra. Então, todo o crescimento espiritual envolve cura. O crescimento envolve cura. É um caminhar. E todo aquele que pretende se curar tem que começar a observar o que está vibrando dentro de si. É o campo do viver. entender, aceitar e viver. Vamos focar no viver. Porque é isso que importa, é isso que muda o ser humano. É isso que faz a gente pegar uma experiência X e transformá-la numa solução para os nossos problemas, porque fomos nós que os criamos, e também servir de exemplo, de espelho para o próximo, de modo com que a nossa conduta possa servir de guia. E é muito bonito quando isso começa a acontecer, e quando nós estamos nesse campo do viver, entendendo a proposta de reforma íntima que está inteiramente ligada com Jesus, não tem como falar de reforma íntima sem falar deste ícone, modelo da humanidade. não existe. É nele que está centrada todas as propostas de mudança e de reforma interior. É uma pena que conhecemos tão poucos Jesus. Mas, nós vamos procurar hoje, falar um pouquinho desse modelo maravilhoso de guia e referência para a humanidade. Se todo o crescimento envolve cura, por que cura? O que nós temos que curar? Vamos aprofundar. Vamos falar de dor? Ah, de dor eu entendo. A maioria entende. Tem uma frase que nós adoramos. Nós, espíritas, adoram essa frase. Vem pelo amor ou vem pela dor? Mas vem. Já paramos para meditar nesta frase pelo amor ou pela dor? Vamos nos concentrar na dor. O amor a gente aprende através da dor. Então vamos falar da dor. Vamos analisar esta palavrinha. Dor. O que que seria a dor? A dor é um sinal de alerta. É um alarme. É um aviso. É de que algo não está bem. Então o que que acontece com o organismo? Ele vai dar um alarminho, né? Tão, 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 olha, situação tal em tal local, sinal de dor. Então não está bem com aquela parte do organismo Aqui nós estamos detendo uma visão orgânica para análise, para comparação Se não está bem, logo eu vou procurar uma solução E qual é a solução mais prática para aquele que está com dor de cabeça? Tomar um analgésico Então logo esta dor começa a se amenizar Ela se equaciona, equilibra com o organismo e daqui a pouco eu sinto um alívio Mas e as dores morais? Como que o organismo dá esse sinal para nós? Mas a dor é um sinal de alerta, então ela não é um castigo divino? Olha, você viu como a gente já começou a aprender? Não, a dor não é um castigo divino Pelo contrário A dor é um alerta, é um alarme Tanto do espírito, como do organismo Olha, não está bem Saiu da conduta reta Nós precisamos emitir um sinal de dor Para que você passe a se auto-observar Se dar valor e voltar para o caminho reto Na parte moral funciona dessa forma Quando nós infligimos essa dor Infligimos essa linha de conduta Que é chegar aos princípios Entender os princípios evangélicos Digamos assim Quando nós saímos deste caminho de luz Nós começamos a cultivar o que para nós? Sofrimentos Quando nós infligimos essas leis perfeitas Leis divinas O que que acontece? Não existe um castigo ali Nós infligimos uma lei Quando nós deixamos de viver Quando nós passamos a aceitar Outras propostas que não estejam inseridas Dentro da lei de amor Quando nós transviamos Quando nós desviamos Nós começamos então a sentir a dor E esta dor Será a ferramenta bendita Abençoada Que vai nos despertar Fazendo com que nós Entendemos o que estamos vivendo Aceitamos a situação E passamos a vivenciá-la Porém Viver De uma maneira diferente Que maneira? A maneira a nos conduzir novamente Nos trilhos do equilíbrio Quando nós começamos a voltar Para dentro de nós Para o equilíbrio Buscando Jesus Buscando o Evangelho Buscando a terapia interior Que é o conhecer a si mesmo Nós então começamos a nos libertar dos conflitos interiores Então olha que proposta maravilhosa Que essa simples palavra Dor Nos leva A refletir E que até então Era tido Como um sinal De castigo Então portanto Dor não é castigo Dor na realidade É um alerta Para que nós Ficamos atentos E possamos analisar Onde é que eu estou errando O que é que eu estou emitindo Que está de alguma forma Voltando para mim Como resposta Dor E quando eu entendo Eu começo então A movimentar dentro de mim As mudanças E eu não faço desta dor Um tormento Um sofrimento Eu aproveito as oportunidades Para crescer E é aí que está Toda a essência Da reforma íntima Se nós focarmos Somente nos problemas Mais problemas Vamos ter Porque é isso que estamos aceitando O que aceitamos Sentimos O que sentimos Vamos exteriorizar E nesse momento Por atração Por reação Por ação Vai vir para a nossa vida E aí a gente começa a pensar Como que eu posso então Identificar a causa Dessas dores morais Onde elas estão Tudo bem Já que eu tenho que entender Que eu tenho que mudar Já que eu tenho que aceitar Já que eu tenho que viver Mas onde que eu vou buscar isto Onde que eu busco Esse medicamento Se Se O analgésico Eu compro numa farmácia Mas E o medicamento Moral Onde eu busco Em qual Prateleira eu acho Como que eu faço Para colocá-lo Em prática Na minha vida E agora Eis a questão Como que eu faço Onde está Essa causa Dessa dor No espírito As dores morais Os conflitos Que nós carregamos Estão Todos Alojados Em nós No nosso espírito E como fazer então Já que está alojado No nosso espírito O que que são essas dores Fale mais sobre essas dores Mágoas Egoísmo Orgulho Etc, etc A gente pode falar tanta coisa Rancor Não perdoa o mesmo Falta de perdão São sentimentos obsessivos Escraviza Algema Faz com que nós perdemos tempo E a vida passa Maravilhosa Como um espetáculo perfeito E a gente deixa De aproveitar As chances Que elas nos dão Que a vida nos dá Que os momentos Nos dá Que os detalhes Nos oferecem A gente não vê Porque a gente não está vivendo Nessa vibração A gente aceitou Sentimentos diferentes Opostos Ao que a lei divina Perfeita Tem a nos oferecer Os atributos divinos Tem a nos oferecer Nós nos desviamos Lembra? A dor Como sinal de alerta Enviou uma mensagem Perturbações Etc, etc Conflitos Estresse Depressões Enfim Doenças Psicosomáticas Físicas Físicas Já é o último estágio Tem gente que compara A dor com doença Não A doença já foi A dor já foi A dor começou lá atrás Quando ela mandou o primeiro aviso Queimaçãozinha no estômago Ninguém ligou No final da vida Tem o que? Vida física Então A doença já é uma manifestação Então a gente tem que prestar atenção No alerta No nosso alarme Que é totalmente equipado De última geração Não falha nunca Se está nos dando um alerta É sinal de que está chamando nossa atenção Olha, volte para mim Urgente Presta atenção Precisamos de você Aqui Tá, então O orgulho O amargo O egoísmo O ressentimento Faz tudo isso? Faz Por quê? Porque está alojado no espírito Isto é dor? É Ele causa reflexos Ele vai causar Dor E a gente se fecha E a gente amplia esse sentimento Mas eu preciso da cura Fala logo dessa receita Onde ela está? Como que eu posso mudar? Como que eu posso modificar? Isso que vibra em mim Que nós chamamos de teor mental Resíduos mentais Vibrações Como que eu mudo esse teor mental? Esse meu mundo interno Que está provocando essa dor Para que eu possa aceitar E viver esta reforma De uma forma plena Como? Vamos buscar Kardec Vamos exercitar um pouquinho Questão 919 do livro dos espíritos Kardec é maravilhoso Chave Para abrir a porta do conhecimento Qual é o meio prático E mais eficaz? Meio prático e mais eficaz Para se melhorar Nesta vida E vencer Os arrastamentos do mal Kardec perguntou para os espíritos Questão 919 Qual? Um sábio da antiguidade Já volodisse Responderia-nos os espíritos Conheça-te A ti mesmo Só isso? Só conhecer? Já se lançaram nesta aventura? Já olharam para o espelho Para ver A casa mental em que habita? Com sinceridade? Tem medo do que vão ver? Já olharam? Debaixo dos tapetes Tem mágoas Tem ressentimentos Tem insegurança Onde nós estamos? Quem precisamos perdoar? Quem grita dentro de nós? Quem pede Uma segunda chance? Quem está em casa agora pedindo Me ouça Eu preciso de você E quem está nos impedindo de ver? O não aceitar O não viver As causas Das dores morais Mas Como que eu posso Explorar essa potência Que existe em mim? Já que o livro dos espíritos Fala que eu preciso conhecer A mim mesmo Mas o que tem dentro de mim Que é tão importante Eu conhecer Meu Deus Deus? Peraí Falei alguma coisa? Kardec Não contente Antes Dessa questão Questão 621 Do livro dos espíritos Ele pergunta Onde está escrito Já que nós falamos de Deus Onde está escrito A lei de Deus? Onde? Como que eu posso buscá-la? Onde está essa potência? Os espíritos vão responder Na consciência Peraí Dentro de mim? Como? Se falaram pra mim que Que Deus está lá Lá longe E isso aqui tudo é uma dor E eu estou sofrendo Eu tenho que aceitar Ficar quieto Eu não posso mudar nada O que é O que não é Não é Filosofia Isso aqui é Parmênides É lá atrás Como que é? Como que eu posso? Como que eu posso então Aceitar isso? Deus A consciência Dentro de mim Um fragmento da centelha divina Dentro de mim Questão 621 Do livro dos espíritos Está na vossa consciência Aí a gente lembra De uma figura Uma figura ímpar Daqui a pouquinho A gente vai falar dela Mas peraí Se Deus está na minha consciência Vamos aprofundar No livro dos espíritos Está gostoso A temática está envolvente O que é Deus? Quem sabe essa questão? Qual que número que é? Um? É sinal de que então Esse ser era importante Agora vamos fazer uma analogia Já que a gente Cria a importância de Deus Criador Vamos fazer uma comparação Na 621 Kardec pergunta Os espíritos Onde está escrito A lei de Deus Ele fala Que é na consciência Dos espíritos superiores O livro dos espíritos Tem chaves Que precisam ser ligadas É o segredo para abrir A era Do espírito E libertar o ser humano Vejam bem a comparação Está na consciência A questão 1 É tão importante Que revela Deus Como O que é Deus? Inteligência suprema Causa primeira de todas as coisas E eu tenho aonde isso? Esse fragmento Essa centelha Na consciência Eu já estou ficando sem ar O que é O que isso tem a ver? Vamos chegar lá Vamos fazer outra ligação Questão Número 10 Do livro dos espíritos Espera aí Mas eu não entendo Deus E agora confundiu tudo Deus é inteligência Primeira Suprema Está dentro da minha consciência Mas a questão dessa O que é que a Kardec pergunta Eu posso Entender Deus? Eu posso sentir? Posso Defini-lo? Os espíritos falam Não Falta-lhe Entendimento Ah, já fiquei triste Mas na 11 E Kardec insiste Mas um dia vamos poder Compreender Eu estou resumindo Viu, gente Os espíritos falam Sim Basta melhorar Vai progredindo Ah, é questão 919 ali de novo Conheça a ti mesmo Ah, meu Estou ficando pasmo Tenho que estudar de novo O livro dos espíritos Ai, meu Deus Mas como que eu compreendo Deus agora? Pelo amor de Deus Fala pra mim Porque eu preciso viver Deus Eu preciso aceitar Eu preciso viver o caminho Pra reformar interiormente Como que eu vivo? Como que eu aceito ele agora? Nesse momento É possível compreendê-lo? Questão 12 Pra fechar Do livro dos espíritos É possível hoje compreender Deus? Me dá um fragmento Os espíritos falam assim Sim, sim é possível Pelo pensamento É assim que nós aproximamos do reino de Deus E aí a gente volta de novo E aí a gente volta de novo Questão 621 Onde está? Na consciência O pensamento é a expressão da consciência Já estamos quase Já estamos quase amarrando a conclusão do tema Nós vamos entender agora De quem que nós estamos querendo falar Se o pensamento é a expressão da consciência Se somos um fragmento da centelha divina Se estamos conectados Automaticamente Interferimos Nessas cadeias de vibrações Emitimos Recebemos Estamos cansados de saber disso É uma lei Ação e reação Atração Enfim Deem o nome que querem Foi Volta É uma lei Perfeita Universal E nós estamos inseridos Dentro do universo Como criaturas De um poder Superior Poder que Temos dentro de nós Por isso Por isso Que é impossível Reformar-se Sem voltar lá Nos primórdios De uma figura Impar Maravilhosa Doce E pura Jesus É impossível Agora imagine um espírito Do porte de Jesus Da grandeza de Jesus Que reencarna naquela época Com uma preparação De milênios Para poder estar aqui Primeira vez na formação do planeta Na elaboração Na seleção Na estruturação do DNA E depois Na sua Missão De Renovação De despertar de almas Então imagina o que era Para esse espírito Estar entre nós E aquelas pessoas Que conviveram com ele Chegar perto De um ser Daquela grandeza De magnetismo Já desperto O que que iam falar Daquele homem Não compreendiam Isso é filho Isso é Esse é de outro planeta É um filho de Deus Não foi concebido Aqui entre nós Não tem jeito A grandeza Da dimensão De Jesus Transforma Almas Então a gente Começa a tirar A fantasia Tirar Jesus Do templo E trazer Jesus Para dentro Porque era isso Que ele queria É isso que ele quer Jesus poderia estar Em meio Aos mais sábios Da época Porém Preferiu quem? Nós sabemos disso Preferiu estar Em meio Sofredores Porque ele falava O são não tem necessidade De médico Eu venho Para buscar Aquele que sofre Porque quando nós estamos Sons Nós já estamos Vivendo Jesus Entendeu? Nós já estamos Estorizando A potência divina Em nós E para entender Tudo isso que nós falamos Destas questões Principalmente Da consciência Que é um fragmento divino Onde está a lei de Deus? Questão 621 Na consciência Para entender tudo isso Vamos então Chamar Jesus Vamos chamar Essa figura maravilhosa Que é para Deixar essa manhã Para a gente respirar E falar Meu Deus Eu posso Jesus Impar Impar Com um método de ensino Fantástico Que está além Dos nossos conhecimentos Um homem com uma sabedoria Que iria atravessar Séculos Milênios Eras E até hoje Revolucionar Mudar Salvar Vidas Ele olha Para nós E diz O reino de Deus Filho Está dentro De você Será que ele ia perder Tempo para falar isso? Será que os espíritos Iam perder tempo Para dar essa resposta Na questão 621? Está dentro Da consciência O reino de Deus Está dentro De vós Vós Sois deuses Eu posso Eu faço isso Tudo aqui E vocês podem fazer isso E muito, muito mais Basta Ter fé Aquele que tem fé Pede para esta montanha Mova-te daqui Para lá Montanha Das dores morais E esta se fará Porém Somente quando Compreendermos Jesus Porém Somente quando Estivermos Vivendo Jesus E então Já que nós falamos Tudo isso Preciso entender Preciso aceitar E preciso Ó Viver Se ficar só No pensamento Positivo De mudança Vão passar Uma encarnação Inteira E vai chegar lá Do outro lado Reclamando Você fez tudo certo Filho Só faltou sair Da cadeira Só faltou Daquele passinho A gente estava assim Só que você queria Venha a nós Ao vosso reino Nada Então coloca-nos Jesus coloca-nos Numa situação De mudança De renovação Vai que você pode O reino de Deus Está dentro de você Mas o inferno Também Por quê? Porque somos Potências energéticas Vibrando nesse universo Transformando Modificando Nós estamos entrando Agora Agora Nesta era Neste milênio Dentro dos domínios Das forças mentais Que é o quê? Essa expressão Da consciência Infelizmente E ainda estamos usando ela Apenas para conquista materiais Mas quando o ser humano Entender a proposta Do Cristo De Jesus Vai ver que não era Preciso ter inventado A roda novamente E então Vai começar Todo um processo De transformação interior O homem Se vendo livre Dos seus problemas Porque ele vai se tornar Integral O homem novo Como Jesus pede Vista O traje De inúpsias Vista o traje Para participar Desse banquete celestial Porque se você Não estiver com esse traje Que é o quê? Toda essa reforma Você será lançado Em prantos E ranger de dentes Pela própria lei De seleção Espiritual Que existe E que já está acontecendo Semelhantes Atrai Não Semelhantes Se repelem Não há castigo A mudança Está aqui Dentro de nós Dentro de nós Basta acreditar Mas para acreditar Eu preciso sentir Portanto tome muito cuidado Naquilo que estão pensando Naquilo que vai passar Para o campo do sentimento Porque uma vez no sentimento Nós vamos alimentar E sentimento Sentir Ele expressa Dor Dor Dói Dói no peito Mal estar Mas dói E logo nós começamos A atrair problemas Lembramos Que Kardec também fez Uma pergunta Que fecha a temática Desta manhã Qual Hoje Qual o melhor modelo Modelo perfeito Que nós Poderíamos seguir assim Sem questionar Qual seria Pessoal Estou fazendo as questões Aqui com as minhas palavras Tá Depois vocês chegam em casa E observem Qual seria Esse modelo Guia Este ser Que revoluciona Almas Que não tem como A gente fugir dele Nem que querer Jesus E se ele é E se ele é nosso modelo E guia Da humanidade E de nós Espíritas Por que é Que sabemos Tão pouco dele E por que é Que praticamos Tão pouco Jesus Em nossas vidas Já que ele é nosso Modelo e guia E então a gente Começa a entender O que é entender O que é aceitar E o que é viver E quando nós começamos A viver Esses ensinamentos Quando nós começamos Permitir Que as experiências Mesmo Que dolorosas Porque nós Não havíamos Como um instrumento De De burilamento De lapidação Nós havíamos Apenas como uma dor Mas quando nós percebemos Que aquela dor Que nos levou Neste momento Da nossa história Hoje O agora A mudança só está agora Ela não está no passado Ela está agora Faça as pazes com o passado E o agora se modifica Quando nós entendemos Que toda esta dor É porque Víamos o mundo Daquela maneira Vibrávamos naquela maneira Mas hoje Vemos diferente Então Nós daremos Um salto No crescimento espiritual E quando isso acontecer Nós vamos agradecer Aquele problema Aquela dor Porque nos mostrou O quanto Jesus é sábio Nos mostrou O quanto ele acredita em nós E nos mostra O quanto de potência Temos em nós Porque ele via isso Ele olhava para nós Se fosse hoje E tivesse conosco Ele daria as mãos E falava Vem Você Pode Porque eu Digo que o reino de Deus Está dentro de você E você pode Assim como Eu Você pode fazer Muito mais Só precisamos Compreender Este guia E modelo Da humanidade Como? Entendendo Aceitando E vivendo E que assim seja Muito Muito Tchau Tchau